Obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Presidente da Agência Portuguesa de Ambiente e agradecer-lhe a exposição que fez, que julgo que foi muito explícita, acho que tocou no essencial e esclareceu-nos sobre, da forma como este processo se desenvolveu e qual o papel da APA e da Comissão, designada por efeito, na construção da declaração de impacto, da avaliação de impacto ambiental e da declaração de impacto, ambiental. Há documentos que nós não temos, eu tenho a cópia da dia, tenho aqui algumas informações que o Sr. Presidente confirmou na sua exposição e só gostava de saber, porque penso que estamos a debater algo que pode ser importante para termos esclarecimento, mas penso que não vai adiantar muito relativamente ao processo e ao seguimento desse processo. Mas, dado que foi referido, Sr. Presidente, e na declaração consta claramente esta hipótese de uma tal solução 4, perguntar-lhe se, eu fiquei percebendo que foram estes os argumentos, mas soma-se aqui um ou outro, seria o ponto de conexão, os dois pontos de conexão, portanto, a partida e a chegada, mas era sobretudo na chegada ou na junção no Évora Norte, que havia uma obrigatoriedade por parte do promotor, mas também uma justificação que se, portanto, tinha que ver com o perfil longitudinal, ou seja, a inclinação máxima que um percurso ferroviário de mercadorias pode ir no máximo a 12,5%, 15% e que seria impossível de, neste trajeto do novo IP, ser tido em conta, porque haveria inclinações longitudinais superiores a 20%. Penso que é isso, mas é só uma mera curiosidade, porque o que me importa mais aqui, e fica aí suficientemente esclarecido, mas era até dois ou três pontos, portanto, percebi que foi uma comissão que trabalhou este processo, percebi que não houve unanimidade na decisão, mas gostava de saber é se nas soluções ou nas avaliações de comparativas entre uma solução e outra, se houve, por aquilo me é dado perceber de documentação que disponho, parece-me que a solução 2 obteve pelo menos uma valorização superior, tendo em conta, superior, contrariamente às situações negativas, portanto, teria o superior a dizer que tem menos impactos negativos a 2 do que a 3, e isso terá sido numa série de pontos de grande importância, com relevância para o efeito barreira, ou seja, aproveitar o canal existente, que no caso concreto da solução 2 tinha um aproveitamento 5,5 km e que na solução 3 teria só 1,9 km. Mas também, por aquilo que percebi, o número de edifícios a demolir são menos na solução 2 do que na solução 6. Ainda que os dados referidos se refiram aos censos de 2011, a informação que disponho e consegui obter é que também, quer a número de edifícios, quer a número de alojamentos e de famílias como indivíduos afetados, a solução 2 tem números menos negativos da solução 3. Depois, gostava de perguntar ao Sr. Presidente se pode ou tem elementos ou não para confirmar estas situações que aqui referi. Depois, referi o estudo, a forma como foram tidas em conta as opiniões e a diferença que houve para com a Autarquivo, que acho que é legítimo e fazia todo o sentido de se pronunciar sobre este processo, mas gostava de saber de uma forma também clara se a Câmara Municipal, na alguma forma, vetou alguma das soluções, se priorizou alguma delas ou se recomendou alguma delas ou inviabilizou alguma das soluções. Nomeadamente a 2 e 3, que ficou claro, pelo menos na leitura que fiz, que a 1 ficou logo tomada, portanto, de lado. Mas gostava de saber se por parte da Câmara Municipal houve alguma informação ou algum pronunciamento relativamente a colocar uma das duas em primeiro plano ou uma das duas em segundo plano. Queria-lhe também perguntar, e por último, porque hoje aqui durante este debate já foi referido, ou pelo menos insinuado, se houve, se a APA teve algumas pressões exteriores, que vão para além daquilo que é normal no sentido de obrigar a que este relatório fosse no sentido de escolher uma ou outra opção destas em causa. Obrigado.